Boa noite, a paz do Senhor Jesus, vamos adorar, vamos louvar, vamos buscar, mesmo em meio a tempestade, as lutas, devemos adorar o Senhor, não desanimar, continuar lutando, seja o que for, que estiver na tua vida, minha amiga, meu amigo, meu irmão, minha irmã, não desanima, sabe, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer, vamos crer e confiar que Jesus é a única, nossa única salvação, sabe, nosso único escape, eu vou louvar a face adorada de Jesus, 304, eu não sei bem direito se eu sei, mas eu vou tentar, vamos cantar comigo? Jesus recebe o nosso louvor, nesta hora Jesus, nesta noite, recebe o nosso louvor e se faz presente, ó Pai Celeste, sobre a minha vida aqui, unge os meus lábios, a minha mente e ouve o meu clamor, desprezando toda dor, eu vou acantar, e o calvário ao pecador, sempre apontar, flecha transpassar ao mim, padeci grande dor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencer, dor, aleluia Jesus, glória a Deus. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada, no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar, a Jesus, minha luz, que me quis salvar, ó glória. Pode a noite escura ser, nos servir Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz, pode os laços de Satã, todos me cercar, mas Jesus, pela cruz, faz-me triunfar, ó glória, glória a Deus. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada, no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar, a Jesus, minha luz, que me quis salvar, glória a Deus. Deus, aleluia Jesus. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta a governar, está Jesus também, que estende a sua mão, que estende a sua mão, sobre nós dali, sei assim, por mim, Cristo vela aqui, a face adorada, de Jesus verei, com a greia amada, no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar, a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Se entre as ondas estou, sem luz quase aparecer, meu piloto é Jesus, pode me valer, o meu barco guia bem, pelo bravo mar, se Jesus me conduz, posso sossegar. Glória a Deus, aleluia Jesus. Errei um pouco, né, não soube entoar direito o louvor, né, mas Jesus recebeu, amém? Vou cantar também, o 169, ó Jesus me ama. Longe do Senhor andava, no caminho de horror, por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Ó, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Oh, Deus maravilhoso, Deus bendito, porque o Senhor me ama, Jesus, aleluia, louvado e engrandecido, seja o teu nome, eu não sei explicar, meu Deus, porque o Senhor me ama. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava, a eterna salvação. Ó, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glória, glória, glória a Deus, aleluia, Jesus. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu fado de tristeza e de dor. Ó, Deus bendito, Deus de poder e glória, foi o melhor dia da minha vida. Aleluia, Jesus. Ó, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Ó, Santo de Israel, obrigada, Jesus, por me dar mais uma chance, mesmo sem eu merecer, Senhor. Obrigada, Senhor, por cuidar, por me amar, por ouvir, Senhor, o meu clamor. Muito obrigada, Jesus, muito obrigada por tudo, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, no meio do teu povo, atendendo o meu clamor. Jesus, muito obrigado, te louvo e te agradeço. Ó, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Ó, grande és tu, Senhor, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus, aleluia, glória, glória a Deus. Eu sou, Deus bendito, Deus de poder e glória, médico dos médicos, Senhor dos senhores, nosso advogado fiel. Está sempre atendendo as nossas causas. Ó, Deus, nossa súplica, curando as nossas enfermidades. Senhor, muito obrigada, Senhor, abrindo ali as portas de emprego para aquele que precisa, te louvo e te agradeço, Jesus, por cada um milagre que o Senhor fez. E também pelaqueles que o Senhor vai fazer, porque eu creio, eu creio, Jesus, no teu poder, eu creio na tua glória, eu creio no poder que tem a oração. Louvado e engrandecido seja o teu nome, humildemente estou aqui, meu Pai, para pedir mais uma vez. Mais uma noite estou aqui para te pedir que cure a pessoa que está aí do outro lado, ouvindo essa oração. Jesus, ela que está com dor de cabeça, passa o bálsamo da cura, Senhor. Tira, meu Deus, com a tua mão santa e poderosa toda essa dor de cabeça, causada, Senhor, por essa pressão alta. Coloca essa pressão no lugar, Jesus, causado pela diabetes que aumentou muito, coloca, Senhor, ela no lugar, Jesus também. Ô Deus bendito, Deus de poder e glória, essa dor de cabeça foi causada por uma labirintite, Jesus, por uma sinusite. Aleluia, louvado seja Deus por uma enxaqueca, seja qual for o motivo, Senhor, para ti não há nada impossível. Eu creio dessa maneira, toca, meu Deus, nessa irmã, toca nesse irmão, Jesus, curando e libertando ela, ou ele, dessa enfermidade, chamada dor de cabeça, nesta noite de hoje. Assim, meu Deus, duas pessoas me pediram oração ontem à noite, duas mulheres ali no WhatsApp. Eu orei, Jesus, eu determinei no teu nome. Ô Deus de poder e glória, o Senhor atendeu e elas foram curadas para a honra e glória do teu santo nome. Se elas estiverem ouvindo essa oração, elas podem confirmar, Jesus. Ô Deus, eu não quero falar nome de ninguém. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus bendito, Deus de poder e glória, Eu repreendo na noite de hoje toda alergia, toda rinite, toda tosse, toda bronquite, todo resfriado, toda gripe. Tira, Jesus, passa o bálsamo da cura sobre esse pulmão, Jesus, sobre esses brônquios. Tira, meu Deus, todo e qualquer mal, com a tua mão santa e poderosa, aquele que já está com pneumonia, aquele que está condenado, Senhor, ali com a tuberculose. Ô Deus, todo poderoso, passa o bálsamo da cura, Jesus, todos os maus, meu Deus, aí com água no pulmão. Jesus, são tantos problemas que eu esqueço até o nome, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, Jesus. Passa o bálsamo da cura sobre esse pulmão, desse homem, dessa mulher, fazendo a obra, curando, Jesus, no teu nome e para a tua glória. Visita, Senhor, meu Deus e meu Pai, aí o estômago, aquele que está queimando o estômago, essa mulher, meu Deus, que não está se aguentando de dor de estômago, está queimando, Jesus, está atendo ali. Ô Deus bendito, Deus de poder e glória, passa o bálsamo da cura, Jesus, derrama, Senhor, uma gota do teu sangue, curando essa enfermidade aí no estômago, Senhor, dessa mulher, desse homem, Senhor, que se encontra dessa maneira. Passa o bálsamo da cura, Jesus, todo o refluxo, toda a queimação, a gastrite, a úlcera, meu Deus, Jesus, ô Deus bendito, Deus de poder e glória, tira, meu Deus, com a tua mão santa e poderosa, cura, tirando todo incômodo, todo enjoo, todo mal-estar, Jesus, ô Deus bendito, Deus de poder e glória, essa barriga, Senhor, esse intestino, essa barriga aí tão inchada, ô Deus, visita, meu Deus, ele, visita ela, que está com a barriga enorme, ela está se sentindo mal, essa pessoa está se sentindo mal, Jesus, porque sabe que está inchado, está em área de risco, Jesus, a gente sabe disso, Jesus, o Senhor pode, o Senhor tem poder, desincha, Jesus, desinflama, Senhor, esse fígado está inchado, está aí, meu Deus, cheio de gordura, passa o bálsamo da cura, Senhor, tira toda a cólica intestinal, Jesus, cura, meu Deus, essas enfermidades no intestino, que eu não sei nem falar os nomes, Senhor, mas eu creio, o Senhor conhece tudo o que está no corpo dessa pessoa que está sofrendo com esses problemas, toda prisão de ventre, todo mal, Jesus, a hemorroide, todo mal, Jesus, que tem aí nesse ser humano, Senhor, nesse teu filho, ô Deus bendito, Deus de poder e glória, cura, Jesus, o Senhor tem poder, visita a bexiga, visita o útero das mulheres que estão sofrendo, essa mulher que sofre tanta cólica, que já não aguenta mais, porque tem ferida, Jesus, porque está machucado, porque está inflamado o útero, o colo do útero, passa o bálsamo da cura, Jesus, queimando essas enfermidades, tira, meu Deus, com a tua mão santa e poderosa, ô Deus bendito, Deus de poder e glória, toda infecção de urina, toda ardência, meu Deus, aí nas partes íntimas, das tuas filhas, Senhor, cura essa coceira, esse mal-estar, esse incômodo que a mulher sente, aí, meu Deus, nas partes íntimas, cura, Jesus, o Senhor tem poder, todo escorrimento, toda doença, Jesus, todo problema que está se formando aí para se causar mais na frente, a gente sabe o que, Jesus, aquela doença tão ferida, que chega a matar as mulheres, cura, Jesus, o Senhor tem poder, não permita que essa moça venha ter esses problemas mais na frente, Jesus, cura, Senhor, meu Deus e meu Pai, a dor no pescoço, a dor nos ombros, nos braços, Jesus, querida, a dor na coluna, o nervo ciático inflamado, o bico de papagaio, a artrose, a artrite, meu Deus, ô Deus bendito, Aleluia, louvado e engrandecido seja o teu nome, passo o bálsamo da cura, Senhor, eu repreendo as enfermidades, toda dor, meu Deus, aí nos ossos da bacia, toda dor nas pernas, todo cansaço, a dor nos pés, a queimação, a dormência, Senhor, que dá nos pés, nos dedos dos pés, nos dedos das mãos, passo o bálsamo da cura, Jesus, curando e libertando essas enfermidades, meu Deus, aí nessa família, nessa mulher, nesse homem, cura, Jesus, o Senhor tem poder pra isso, eu repreendo, Senhor, no dia de hoje, Aleluia, louvado e engrandecido seja o seu nome, Senhor, toda depressão, o espírito depressivo, esse espírito de choro que fica aí, esse espírito mentiroso, de engano, muitas vezes a pessoa nem está ali com a depressão, mas aí começa aquele pensamento, eu estou com depressão, é porque eu estou triste, eu estou assim, tira essa angústia, Jesus, tira esses pensamentos, Senhor, o contrário, ô Deus bendito, tira todo o mal, Jesus, essa ansiedade, essas batidas aí no coração tão forte, visita esse coração, Jesus, conserta o que tem de consertar aí, Jesus, a máquina é sua, foi o Senhor que fez, o Senhor tem poder para curar, aleluia, louvado e engrandecido seja o teu nome, Jesus, a síndrome do pânico, esse medo, a insônia, a falta de apetite, esse desprezo que a pessoa sente, diz que é desprezada, quer ficar calada, não quer falar com ninguém, aleluia, louvado seja Deus, tira, meu Deus, todo esse mal, eu repreendo no teu nome e para a tua glória, ela sente dor de cabeça, Pai, ô, aleluia, louvado seja Deus, e a pressão sobe, tudo por causa da depressão, cura, Jesus, o Senhor tem poder, ela sente vontade de vomitar, essa ânsia, essa dor no estômago, a dor nas pernas, o cansaço, Jesus, é um cansaço que ela não sabe de onde vem, não tem ânimo para nada, não quer se arrumar, não quer pentear o cabelo, está esquecendo de viver, Jesus, arranca, Senhor, com a tua mão santa e poderosa, toda essa enfermidade chamada depressão, Senhor, na tua filha, no teu filho, tira ele desse calabouço, Senhor, desse fundo do poço, estira, Senhor, põe assim a mão, Jesus, e dá na mão dela, para que ela pegue sua mão, e se levante daí, Jesus, o Senhor tem poder, faz isso, eu determino a tua cura no dia de hoje, na noite de hoje, ô, Deus bendito, Deus de poder e glória, visita, meu Deus, essa mulher que está desesperada, com tantas contas a pagar, Jesus, eita, Deus, aleluia, louvado e engrandecido seja o teu nome, uma porta de escape, Jesus, para ela, para o esposo, para os filhos, se ela tiver, ô, Jesus, abençoa essa família, Senhor, prepara uma mesa no deserto, para eles, Senhor, ô, Deus, abre a porta de emprego, para aqueles que estão precisando, prepara, meu Deus, um dos teus filhos, sim, Senhor, aqueles que te servem, não só da boca para fora, aqueles que têm piedade, têm compaixão do outro que está necessitado, que vá até a casa dessa irmã, desse irmão, que está tão desesperado, e estire a mão, Jesus, para abençoar, sem olhar para um lado, para o outro, para falar para ninguém, abençoa, Jesus, toca nos teus filhos aí, para que abençoe essa família, que está precisando, ô, Deus, de poder e glória, eu te peço, Senhor, pelas portas de emprego, para a moça, para o rapaz, o homem, a mulher, que está aí, triste, desesperado, com as contas aí, atrasadas, Senhor, abençoa, visita, meu Deus, e meu Pai, a família, esse homem, essa mulher, esse homem, Senhor, não respeita mais a mulher, sim, Senhor, ele só diz coisas, palavras, para deixar ela para baixo, ô, Jesus, querido, tira, meu Deus, toca na mente, no coração desse homem, aleluia, louvado e engrandecido, seja o teu nome, Senhor, todo o laço do inimigo, todo o laço, meu Deus, todo o espírito de contenda, de confusão, de fofoca, de mentira, de adultério, no meio da família, no meio do casal, Jesus, joga por terra, coloca uma porção dobrada, do teu amor, Jesus, sobre essas vidas, abençoa esses pais, a mãe e o Pai, que sofre aí, com os filhos, meu Deus, com rebeldia, eu repreendo todo o mal, dá sabedoria, Senhor, para os pais, lhe dá, e toca, meu Deus, nesses adolescentes, nesse jovem, nessa jovem, toca, meu Deus, no oculto e no profundo, que eles se rendam, Senhor, a ti, e saiam dessa vida errada, Jesus, eu entrego, meu Senhor, essa oração, nas tuas mãos, obrigada, Jesus, obrigada pelo dia de hoje, obrigada pelo meu emprego, pelo meu trabalho, foi uma porta de escape, que o Senhor abriu para mim, obrigada, Jesus, por tudo, eu te louvo e te agradeço, abençoa a Ivoneira, abençoa o Jorge, abençoa meus filhos, Senhor, meus netos, minha nora, meu gênero, meus bisnetos, minha mãe, meus irmãos, a minha família, cobra a minha família com teu sangue, Senhor, e nos livra de todo e qualquer mal, Jesus, Jesus bendito, Deus de poder e glória, eu te peço, abençoa o meu escrito, aí do outro lado, ele está orando comigo, se emocionou, sentiu a tua presença, Jesus, abençoa ele ou ela, cobre eles com teu sangue, Jesus, toda a família, dá livramento, continua abençoando, e livrando de todo o mal, cura Jesus, cura toda a dor, tira a tristeza, tira a angústia, eu repreendo todo o mal, na noite de hoje, em nome de Jesus Cristo, amém, entrega sua vida ao Senhor, e ele tudo fará, crê e confia, e a oração ficou, muito grande, não sei o que aconteceu, mas é para honra e glória do Senhor Jesus, assiste, deixa um like, se inscreva se não for inscrito, compartilhe o vídeo, com outra pessoa que está sofrendo, que está com dor de cabeça, com cefaleia, com dor de estromo, né, porque eu fiz a oração, e serve para outras pessoas, fiquem com Deus, e até o próximo. e até o próximo. E aí,